Com vocês, aqui é a Sofia e hoje vamos jogar Mini World E hoje, gente, eu tô aqui no modo sobrevivência de novo, né, gente Que se chama O Rei Ai, tem muito bicho aqui, socorro, para Eu vou assistir anúncio, gente Ignorem o anúncio, tá? É que assim, gente, eu preciso aqui de item Ai, gente, que raiva Ela tá esperando, gente, peraí Então, gente, voltei aqui com vocês, né Tá muito difícil aqui de sobreviver Porque eu tô no modo sobrevivência Eu vou pegar aqui um negócio Pronto, já mexi Prontinho, gente Nossa Gente, que medo Eles fazem assim Botaram tocha ali Tchou, tchou, tcha, tchou, tchou, tchou Nossa, gente Tchau, tchau. 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 Meu Deus, gente. Meu Deus, espera aí. Nossa, a gente estava mudando aqui de mapa, né? Meu Deus, gente, o que eles estão fazendo? Ai, meu Deus, tem muito bicho aqui. Cuidado. Cuidado. Meu Deus, gente. Nossa. 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 Socorro, alguém me ajuda. Nossa. Nossa, gente. Nossa. Então, gente. minha menina, eu vou acabar com as bochechas. Minha menina, vou acabar com as bochechas. que eu vou acabar com as bochechas. Que eu vou acabar com as bochechas. Que eu vou acabar com as bochechas. Tchau, 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 você não merece, não merece mesmo, nossa gente, quanto barulho, eu só vou ficar dando o tapa nela Nossa, gente, olha que pró Não vai escapar Nossa, deixa eu dar raiva Você não merece Não merece ficar Você não merece ficar Livre E você merece só ficar aí Nossa, gente, tô pra... hein Ai, tá travando aqui Ei, sai Não, 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 não me jogue aqui Agora eu vou te beber, beber aí Oh, oh, oh Ai, você não merece Isso, so, so Gente, espera que aqui tá travando muito Mas, gente, olha só Eu acho que esse vídeo tá muito longo Então eu tô esperando pra vocês com essa paisagem aqui com os cacás e com as nines Então, tchau, galerinha Até o próximo vídeo Tchau, tchau, tchau